Meus tríssimos amigos e amigas do YouTube, seguidores aí do canal Relíquias Históricas e você também chegando pela primeira vez, seja todos muito bem-vindos, quero agradecer a presença de cada um de vocês, que é muito importante para o canal, preparei um vídeo aqui baseado no catálogo novinho, novos valores para 2024, dessa moeda de 50 anos do Banco Central, isso mesmo, moeda de um real, comemorativa dos 50 anos do Banco Central, então isso quer dizer que estamos em 2000, finalzinho de 2023, ano que vem 2024, 2025, pode ter a moeda comemorativa dos 60 anos do Banco Central, então teve a moeda dos 10 anos, moeda de prata de 1975, teve a moeda dos 40 anos de 2005, essa moeda aqui, ano de 2015, lembrando que em 2015 não teve cunhagem das moedas normais de um real, teve essa aqui dos 50 anos, moeda comemorativa e teve moedas olímpicas, lembra? Teve moedas olímpicas, moeda normal de um real não teve em 2015, não teve no ano 2000, nem em 2001 e nem em 2015. Começando agora, não adianta nem procurar a moeda de 2000, 2001 e 2015, moedas normais de um real, e a de 50 centavos também não teve a de 1999 e a de 2004. Vou mostrar para vocês nesse catálogo os valores dessa moedinha, e vou mostrar mais alguma coisa em relação a essas moedas, e vou mostrar também uma moeda que quase ninguém fala sobre ela, que foi a moeda dos 10 anos do Banco Central, moeda de prata rara, muito difícil de encontrar, e de repente alguém tem ela em casa, herdou de alguém, eu vou mostrar ela também nesse vídeo, para fazer valer a pena você perder seu tempo e assistir o vídeo até o final, que é muito importante. Outra coisa que eu queria deixar para vocês, um convite para me seguir em todas as redes sociais, para não perder aquelas playlists por temas, tá? A gente está montando aí, tem playlist do catálogo de erros do Edil Gomes, mais de 70 vídeos à sua disposição, o catálogo veio, tudo desse ano, 2023, e a gente está montando uma playlist de moedas desse aqui, 2024, esse catálogo é novo, tem uma semana comigo, eu já fiz uma playlist de cédulas, quem se interessa por cédulas, deixa eu ver, eu já tenho, acho que 12 vídeos de cédula baseado nesse catálogo aqui, e também quem quiser ver moeda de prata, tem playlist aí de moeda de prata, moeda de cobre do império, playlist de moedas americanas, tem playlist de cédulas e moedas internacionais, duas playlists com mais de 100 vídeos de cédulas e moedas internacionais à sua disposição, tá bom para você? Eu vou abrir em pauta agora um negócio muito delicado que está acontecendo no mundo, que é clima no Brasil e no mundo, o planeta superaquecendo, as geleiras derretendo, então o meu canal, veja bem, mais de 42% são as pessoas acima dos 65 anos, eu também tenho mais de 60 anos, então estamos aí no grupo de risco, até para a temperatura alta, e eu tenho um grupo também com mais de 20%, mais de 75 anos, então nós às vezes somos meio meio que carentes, então a gente acaba se apegando a pessoas que se dizem, ou grupos que se dizem resolver problemas, então tome muito cuidado, que tange essas coisas que estão acontecendo, então pesquise bem, não deixe ninguém colocar venda no cérebro de vocês, então pesquisem, não acreditem em tudo e procurem dentro da sua casa, refrescar, botar ventilador, ar condicionado, se você, aqui em casa o que eu faço? Eu tenho uma geladeira velha no quintal, então eu encho ela de garrafa d'água, as garrafões de 5 litros, encho ela, chega de tarde, o tempo que está ruim, antes do isso que eu faço, eu despejo pelo quintal, o quintal está quente com a cerâmica, aí eu vou despejando, chega mais ou menos 8 horas, mas vai tudo ficando fresquinho, está mais legal, e a gente também tem que evitar esse negócio de ficar na rua, fazendo caminhada com o sol quente, sempre é bom levar uma água congelada, uma água gelada e outra congelada, porque às vezes dá uma dor de cabeça, você pode botar na nuca, né, um pouquinho de água gelada, ou molhar o pulso, né, com a mão gelada e botar assim nas têmporas, então temos que evitar algumas coisas, sem precisar ficar dependente de, essa época, assim, aparece muito pessoas e grupos, despertinhos aí, querendo levar vantagem em cima da gente, então, muito cuidado com isso aí. Água, frutas que tem água, né, que é a melancia, o melão, sempre à noite, fruta da noite, que é bom comer à noite, é a maçã, e de manhã cedo sempre é bom tomar aquela, aquela limonada, aquele água com limão sem açúcar, para desobstruir as artérias e afinar um pouco o sangue. Vocês aí, jovens senhores, como eu falei, meu canal tem mais de 40% de pessoas acima de 65 anos, e o seleto grupo aí de 20% com mais de 70, 75 anos, tem pessoas aí de 92 anos no meu canal, é uma coisa maravilhosa. Então, vamos se unir, e se puder, nós somos da geração de ouro, né, não vai ter mais geração igual a nossa. Grupo da alta resistência, vamos resistir o máximo que a gente puder, unidos venceremos a semente do mal. Então, vamos aqui aos valores, essa moedinha aqui de 50 anos no banco central. Vou abrir o catálogo aqui, moedinha flor de cunho bonitinha, com todo brilho. Então, agora imagine quem guardou um sachê, dessas belezuras aqui, quem tem um sachê com 50 moedas dessa aqui, quanto que tem em casa na mão, em dinheiro. Cheio a 50 anos do banco central do Brasil, 2015, aço inox, né, revestido aí de bronze e alumínio. Então, tem aqui a quantidade de tiragem, 49 milhões e 521 mil 780. Ela vale uma MBC de 3 reais, já tá aumentando o valor, tá vendo? Soberba, 8, flor de cunho, 25 reais. 25 reais uma moeda flor de cunho. Então, comprou um sachê a 50 reais, hoje tá valendo aí 1750. Um sachê com 50 moedas. Ela teve reverso horizontal, vale 60 reais a MBC, 220. Soberba, 260, uma flor de cunho. Reverso invertido, 90, 200, 500 reais aqui, uma flor de cunho nesse catálogo aqui. Uma data vazada aqui, ó. Data vazada. Vale em média, deixa eu ver, aqui embaixo. BC, data marcada, 40 reais. Então, amplia bem, já é um troquinho, né. Também, ó, catálogo Edil Gomes, núcleo deslocado. Núcleo deslocado, essa moeda aqui tá valendo, BC, ó, aqui embaixo. Aqui, ó, 600 reais essa moedinha. A palavra central, no tral aqui, ó, R, A, L, batida duplo, no D, no BR, aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Real duplo e Banco Central duplo, vale em média. Banco Central, 50 reais e Real duplo, 35 reais. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado a todos aí pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e um ótimo final de semana a todos vocês.